Música Mexa a cadeira e bota na beira da sala Mexa a cadeira agora bem na minha cara Mexa a cadeira da madeira que te tara Mexa a cadeira e perde a vergonha na cara Vem, vai, vem, vai Ouvir o ar e don't stop, ouvir o ar e don't stop Mexa a cadeira, menina mexa a cadeira Mexa a cadeira, bota na beira da sala Mexa a cadeira e mexe na minha cara Mexa a cadeira, sabe tudo e nada fala Mexa a cadeira e vai fazendo a minha mala Mexa a cadeira da madeira que te tara Mexa a cadeira e perde a vergonha na cara Vem, vem, vai, vem, vai Ouvir o ar e don't stop, ouvir o ar e don't stop Mexa a cadeira, menina mexa a cadeira Mexa a cadeira e bota na beira da sala Vem, vem, vai fit a cabeça Mexa a cadeira Mexa a cadeira, menina mexa a cadeira Mexa a cadeira, menina mexa Xения A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau